Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm. Hebreus capítulo 13, versículo 5 No final do mês é comum que o dinheiro fique bem curto. Tentamos sobreviver até o próximo dia do pagamento. Quando a grana acaba, muitos recorrem ao limite do cartão, ao cheque especial ou aos empréstimos consignados. Há muitos desafios para a administração financeira e muitas vezes temos falhado, o que faz a dívida aumentar e com ela as dores de cabeça e a insatisfação. O amor ao dinheiro, a avareza, não é um mal que atinge apenas pessoas ricas. Ela ataca os que correm atrás de dinheiro o tempo todo. Aqueles que trabalham sem parar, não respeitando os limites do corpo e o cuidado com a família. Os que precisam saciar o desejo consumista sem saber dizer não às próprias vontades. Os que desrespeitam o orçamento pessoal ou familiar para ostentar aquilo que não são. Os que infrigem a lei para conseguir lucro ilegal. Quando a nossa esperança e a alegria se baseiam apenas nos bens que temos e no saldo de que dispomos, não há como ficarmos satisfeitos. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, aconselho a Deus. Enxergar e contar as bênçãos que temos, mesmo em tempos de escassez, é um exercício de fé que nos liberta da ilusão de que o dinheiro é que vai trazer felicidade e da obsessão de sempre nos preocupar em ter mais dele. Afinal, a nossa riqueza não é medida em cifras e moedas. O saldo no banco pode estar no vermelho e a carteira vazia, mas para o coração que recebe o amor de Jesus há bênção e satisfação em abundância. Oremos Senhor, agradeço pelas bênçãos que recebo de Ti. Abre os meus olhos para que eu possa enxergá-las e contá-las. Dá-me autocontrole para melhor administrar a minha vida financeira. Amém. 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 Obrigado.